oi gente e aí tudo beleza Beleza, olha nós aqui de novo, mais uma gameplay aí pro canal OLW Games, hoje aí, Euro Truck Simulator aí no mapa original aí, estamos aqui na DLC Itália, com um novo caminhão Renault aí, já adquiri um novo caminhão, troquei meu caminhão por esse ali na verdade, tava com um voo, e agora peguei esse bichão bonito aí ó, saí nessa nova atualização do ETS-2 ó, bacana hein, já tá rodando com ele já, novo caminhão da Renault, primeira viagem que eu vou fazer com ele agora, tô trazendo pra você em primeira mão aí, beleza? Tô procurando nem a carga, ah tá lá na frente, então a gente tá pegando aqui uma carga carga, estamos com um trator de esteira aqui, né, nós estamos em Palermo mesmo, nós estamos na área, uma área rural aqui, uma zona rural aqui, de Palermo, e vamos levar aí pro centro de Palermo aí, essa carga, dentro da cidade mesmo aqui da Itália, achei muito bacana o local, e eu quis fazer essa gameplay pra vocês verem que bacana a paisagem, tudo bonito rapaziada, tudo bonito mesmo, é, eu só peço desculpa pela minha voz que eu tô um pouco ruim, eu tô gripado, chegou uma frente fria enorme em Belo Horizonte e o calor escaldante foi direto ao frio congelante, né, vocês já viram, tem pouco que suporta esse tempo louco, mas vamos lá, vamos tentar levar, eu vou até falar pouco, vou deixar vocês mais curtir a gameplay, e só vou fazer aquele pedido básico de sempre, né, se você ainda não é inscrito no canal, vamos lá, e se inscreva aí no nosso canal, né, clique aí no sininho aí pra receber as notificações, esqueça aí de marcar aí, né, todos que tiver no celular, né, e também não esqueça de deixar aquele like aí, ó, ficou bonito esse jogo aí, ó, ficou bonito, vamo lá, tá bonito esse caminhão, ó, gostei dessa pintura que eu coloquei nele, ó, metálico, olha como é que ele vai suportar aí, em questão aí, das cargas, gente, eu tô numa área aqui do mapa, que eu achei tão bonito, rapaziada, uma estradazinha de terra, muito bacana, deixa mais, para vocês verem a paisagem, olha que linda, gente, olha que lindo isso aqui, olha que linda, chega a ser aquelas montanhas que a gente roda nos mapas brasileiros, não, mas ficou muito bonito, gente, ficou muito bonito, ficou muito bonito, ó, ficou muito lindo, ó, olha que paisagem bacana nessa DLC, gente, SS tá caprichando mesmo, eu não tinha vindo ainda aqui, não, com, já tinha vindo em Palermo, mas eu não tinha vindo nessa, nessa região aqui de cima, não, ficou muito bacana, né, mas é isso, a série explorando a Europa, já continua ainda, né, vamo lá, mapa original aí, pra vocês, gente, hoje é sexta-feira, olha, é, conforme aí, já estamos seguindo aí já a programação do canal, beleza, é, o único especial que eu vou estar fazendo, assim, direto, é a questão da nossa série Eu e a Poker Shui, que eu vou estar lançando, é, vários capítulos aí direto, então, ele é o único que eu vou seguir fora aí da programação, mas eu vou estar lançando aí os capítulos de A Poker Shui, é, já gravei o capítulo 4, ou capítulo 5, se eu não me engano, já gravei os dois capítulos aqui, já tô editando pra poder postar, mas eu devo postar mesmo no fim de semana, é, amanhã é sábado, amanhã é sabadão, dia 28, sábado, 28 de setembro aí, vou estar trazendo pra você uma live aí, é, eu queria fazer essa live multiplayer, mas aí, vou deixar vocês, está, vou deixar vocês aí, está deixando no comentário o que vocês acham, outra opinião minha também, outra opção que eu tô querendo trazer também, é, trazer outro mapa também aí, dentro do Eurotrox Simulator, opa, agora chega lá, solta, dentro do Eurotrox Simulator pra gente tá fazendo também, explorando outros mapas também, mas aí, queria ver a opinião de vocês aí, o que vocês acham, faz o multiplayer, joga aqui, faz um comboio bacana, tem que abrir, porque aqui é estreitinho, rapaziada aí, queria ver com vocês, o que a gente faz, se a gente faz aí a multiplayer, ou não, aí, eu queria que vocês deixassem no comentário aí, pra vocês, ou pedido aí, dessa live de amanhã aí Prepare-se para virar à esquerda Outra coisa, no Eurotrox, ou no American Truck, se for multiplayer, virem à esquerda E também vocês podem estar opinando aí Aí vocês me dêem a sugestão de vocês aí O que a gente faz No Eurotrox, ou no American Truck Lembrando que eu tô gravando de manhã, mas depois vou postar essa gameplay na sexta-noite Gente, hoje é sexta-feira, depois vou postar ela mais à tardezinha, mais à noite A parola desse negócio é forte Caminhãozinho gostoso esse aqui, gente, eu gostei desse caminhão novo aí, viu Pra quem tem o original, já atualizou e já vem já na concessionária Renault, viu, gente Eu já tenho atualização 1.5.3.4.5, não sei, se eu não me engano Já tá aí pra vocês Na rotatória, pegue a segunda saída Estamos chegando aqui, gente É só descer mesmo aí da zona rural pra cidade Uma garga, né Saia agora Siga em frente Gente, pra quem ainda não sabe, eu tô usando o volante G27 Aqui do lado aqui, não sei se dá pra vocês verem na webcam, minha mão Tem um joystick, tem um joystick, aquele modelo PS2, adaptado aí com a seta e a função de câmera Olha o zoom, por exemplo, tá aqui, ó Tá vendo, ó Vê se eu quero virar pra um lado, tem como Virar pro outro Siga em frente E aqui estão as setas, ó Câmera 1 Tá aqui, câmera 2, ó Câmera 1 de novo As câmeras estão todas ali naquele joystick Lembra que eu tô usando aí sem tá ligado aí o analógico dele, né, gente Os botões padrões aí Pra não dar problema, não dar erro Continue à esquerda E depois vire à esquerda Não, é o dico aí Aí eu coloquei, eu adaptei Eu tenho um suporte Vire à esquerda Suporte magnético de celular Aquele que vai no carro Fiz um pedacinho de ferro Parafusei do lado do volante na mesa mesmo E na fonte em cima encaixei Esse adaptadorzinho aqui Que eu tenho um Aí eu coloquei uma plaquinha de ferro atrás Atrás do Do joystick Parafusei atrás, né Abri ele, fiz um furo Coloquei um Parafusei com um porquinha Pra segurar bonitinho Vamos ver o fiado Que tá na sétima marcha, né Ficabei levando a puta Esse perfil Eu não posso ficar levando a puta, não Esse aqui não tem mod, não Meu perfil de meu jogo Figa em frente Então galera, aí Na rotatória Pegue a segunda saída Saia agora Virem à direita Aqui termina o percurso É, eu tô passando direto, né Olha lá Parece que essa carga é pesada Vamos ver aqui, gente Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês É, eu tô passando direto Meu caminhãozinho tá fraquinho mais pra essa carga Não é possível que eu tô pesado desse jeito Tá pegando algum lugar aqui Ah, eu tô pegando contêiner de polícia Muito grande, gente Muito grande Vamos lá Vamos lá, vamos encaixar Vamos ver se eu tô apanhando aqui Agora eu tô pegando contêiner de polícia Agora o que eu tô pegando contêiner E agora? Ah, isso que deu. Ah, eu não fiz borda. Ah, mas hoje eu tô apanhando, hein? Hoje eu tô apanhando, galera. Normalmente eu faço rapidinho essas... Pra saber que a área de manobra também é muito apertada por esse tipo de carga. Carga pesada. Querendo ou não, o container é um pouco mais longa, alongado, né? A gente acaba ficando sem área. Ainda tem um container aqui na área de manobra, ó. A gente vai sair, tá? A gente vai sair, tá? A gente vai sair ou não? Vamos lá. Vamos lá. Até que enfim, hein, galera? Então tá aí, gente. Gente, legal. Olha a dificuldade que eu tive pra poder estar colocando esse container aqui. Desde a dificuldade, eu vou estar colocando esse vídeo aí pra vocês verem como é que é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Beleza? Gente, voltando ao que eu tava falando aqui, que eu já nem lembro mais o que que era. Eu já nem lembro mais. Ah tá, sobre a live de amanhã, sabadão. Então, gente, por volta aí de manhã cedo eu já vou estar anunciando o horário da live. E eu espero que vocês deixem no comentário aí, por volta de 10 horas da manhã, eu vou estar colocando aí o horário. Bem provável que a live seja aí por volta de 18 horas, tá? No sábado aí, o pessoal que tá trabalhando já tá aí em casa, ou por volta de 4 horas. De 4 horas de 18 horas, 16 horas de 18, né? A gente deve estar fazendo dentro desse horário aí a live. Beleza? Então, bem provável que a gente tá trazendo aí um multiplayer. Hoje a gente vai trazer aí uma TS, uma Euro Troca. Vamos explorar aí, ó. Bom, também o TS tem muito tempo que eu não jogo a TS com vocês aí. Deve estar trazendo aí. Tranquilo? Gente, vou ficando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus aí. Lembrando a você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Gente, esse Renault aí, ó. Já tá disponível a nova atualização aí do Euro Troca, tá? Já pode ir na concessionária Renault. E já tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Antes que eu esqueça, ó. Então, concessionária Renault. Vou pegar esse daqui pertinho do meu botão. Só pra vocês verem aí. Pra vocês verem aí o caminhão, ó. Ele é o primeiro. O segundo já tem ali a versão mais simples, ó. Tá? Já tá aí disponível pra vocês fazerem download, ó. Olha que bacana. Aqui eu vou botar a outra aqui. Então, vai estar disponível pra vocês aí, ó. Tranquilo? Beleza? Ó, gente. Só ir lá e adquirir seu caminhão. Um abraço. Eu fico por aqui. Desculpem qualquer coisa, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueça de deixar aquele like pra ajudar o canal aí, beleza? Fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima gameplay aí. Se Deus quiser. Lembrando aqui. Amanhã. E depois eu vou estar lançando os outros dois capítulos aí da nossa série. Eu ia a Poker Shui. Tranquilo? Então, eu fui. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.